Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Com o lançamento de filmes como Salt Burn ou Pobres Criaturas, os cinéfilos já devem ter percebido na internet e nas redes sociais um movimento muito contrário a imagens de sexo e nudez no cinema. Por isso, eu me pergunto como interpretar essa aversão ao sexo, à sexualidade e à nudez no cinema. Primeiro, uma consideração importante, que o ato de ir a uma sala de cinema, de frequentar uma sessão, sempre possuiu um componente erótico em si. Quando a gente começou até as primeiras sessões exibidas dentro de uma sala fechada, com anônimos sentados lado a lado, isso era considerado uma grande sem-vergonhice. As salas estavam longe de ser tão escuras quanto elas eram hoje, elas eram muito mais claras, mas a ideia de descobrir imagens que possam mexer com você, seja para te deixar feliz, triste, com raiva, ou talvez até excitado, era percebido como algo perigoso e nocivo. E segundo, a gente não pode ter essa impressão de que o sexo e a sexualidade são iguais na vida e na tela do cinema. Quando a gente trata de representação, existe um valor muito diferente do que o sexo pode desempenhar na vida real. Quando a gente tem na tela do cinema um seio, uma vagina, um pênis, eles vão ser muito aumentados, em dimensão mesmo, e aí você vai ter esse fenômeno um tanto em comum, de várias pessoas sentadas no escuro ao lado de anônimos, assistindo numa tela gigantesca a projeção de um grande pênis, ou de um grande par de seios, ou de uma grande vagina, ou o que quer que seja. Isso significa que o valor de uma sessão coletiva, com uma atenção direcionada para aquela tela, com aquela imagem chegando aos olhos de todos, ao mesmo tempo, sem que a gente conheça previamente o conteúdo, tem um caráter de surpresa, de erotismo. E erotismo não está necessariamente ligado ao sexo. Ele é tudo que possui um caráter sensual, de estímulo às pulsões, por exemplo, ou ao movimento libidinal, como se diria na psicanálise. Essa onda reacionária tem trazido essa impressão muito curiosa de que o sexo é uma coisa que não pode ser falseada. Os atores fingem que estão tristes, fingem que estão apaixonados, mas o sexo eles não poderiam mentir. Quando o homem está excitado, a gente vê uma ereção. Então resta aquela impressão que se dois corpos nus estiveram muito próximos em algum momento, ali ocorreu o sexo. Mesmo que ele seja simulado, profundamente técnico, com consultores de intimidade ao redor, algo que acontece cada vez mais na indústria de Hollywood. Sem falar em dezenas de diretores de fotografia, gaffer e outros profissionais ao redor. Para dar um exemplo muito pessoal, uma tia minha me disse que quando assiste as ternas novelas e vê cena de sexo, ela tem certeza de que um pênis entrou numa vagina ali. A gente pode falar, tia, claro que não, eles são profissionais, aquilo é simulado. Mas você acha, tem um corpo de homem pelado, uma mulher pelada ali próximo, você acha que não entra? A gente fala, não, não entra. Existem escolhas de ângulo, existem escolhas de luz para parecer que os corpos estão mais próximos do que eles realmente estão. Existe tapa-sexo, existem uma série de maneiras de falsear e de simular o sexo. Mas no fundo, aquela pessoa quer muito acreditar que o sexo aconteceu. Não adianta ouvir com muitos argumentos técnicos, ela vai privilegiar a vontade dela, a pulsão dela, esse regime de fé. Isso casa com essa impressão um tanto pejorativa de que artistas, atores ou pessoas do cinema, do audiovisual de maneira geral seriam todos libertinos, despudorados, não teriam relacionamentos comuns ou famílias tradicionais porque eles são todos uns bêbados, eles ficam todos pelados, eles transam todos entre si. Não por acaso, as perguntas voltadas a Emma Stone depois do Pobres Criaturas ou a Beric Yogan depois do Saltburn, que talvez tenham sido os filmes mais comentados em relação às cenas de sexo, sempre diziam respeito à nudez e à dificuldade de representar isso no cinema. Ambos os atores apenas disseram que esse não era o maior problema para eles, que eles estavam muito mais preocupados em trabalhar a evolução psicológica do personagem, por exemplo, mas não adianta as pessoas cismam em enxergar ali uma perversão. Ironicamente, essas cobranças chegam no momento em que o cinema é particularmente casto. As pessoas reclamam de uma onda de pornografia no cinema quando a gente tem raríssimos filmes que representam sexo, ainda mais sexo explícito. Para quem estuda o que o cinema americano já fez nos anos 60, 70 e 80 em particular, eles eram muito mais violentos e provocadores nas imagens de sexo ou de uma genitália ou de uma nudez explícita do ator. Mesmo o cinema brasileiro que é vítima desse preconceito completamente infundado como todos os preconceitos, de que só teria putaria e palavrão, ele tem cada vez menos. Para quem de fato assiste ao cinema brasileiro, a gente tem visto raríssimas representações de ato sexual e quando elas ocorrem elas são muito curtas ou filmadas de longe ou filmadas de maneira que deixem muito claro que os atores não estavam numa posição explícita ou próxima de um sexo real. Mesmo assim, a gente continua a escutar que na verdade o sexo é nocivo, que as pessoas ficam desconfortáveis assistindo a cena de sexo no cinema e que eles seriam desnecessários. O que já é um tanto absurdo em si, em primeiro lugar, porque nada é necessário no cinema e eu digo absolutamente nada, um filme não precisa ter personagens, não precisa ter imagens, não precisa ter sons e tudo que existe ou deixa de existir no filme é uma escolha. Um filme pode ser sobre sexo ou ele pode acompanhar a jornada de um personagem que por acaso tem atos sexuais como, vejam só, muitos adultos na vida. Se a gente mostra adultos comendo, trabalhando, dormindo, que são coisas plenamente normais na vida de uma pessoa adulta, por que a gente não mostraria o sexo? Mas esse tipo de cobrança para a gente ter cada vez menos cenas de sexo no cinema apenas reforça um ponto de vista bastante tradicionalista e bastante religioso de que o sexo seria algo sujo, algo pervertido, algo que as pessoas fazem, a gente sabe que fazem, mas pelo amor de Deus, não fala sobre isso, não vamos falar a respeito. Como se a melhor maneira de entender ou lidar com o sexo fosse transformando-o num tabu. No entanto, o recalque ou a repressão de um tema absolutamente comum não ajuda a gente a lidar com ele, muito pelo contrário. A gente começa a ter a impressão de que nossos corpos, nossa nudez ou nosso próprio desejo sexual são errados, precisam ser controlados, domesticados ou reprimidos. E isso está na base de um pensamento religioso conservador, especialmente quando a gente olha para essas três grandes religiões tradicionais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Livros como Sexo e Religião estudam a maneira como as religiões percebem a sexualidade e nenhuma delas encoraja como algo bonito, algo benéfico para as pessoas. Elas toleram o sexo porque afinal é preciso que essas pessoas reproduzam e que continuam a ter fiéis nas próximas gerações, mas o ato sexual é visto apenas como algo permitindo a reprodução. A ideia de que a gente possa transar porque isso dá prazer e porque é gostoso é visto como algo completamente perverso e errado. O fato é que o cinema poderia nos ajudar a elaborar justamente nossos medos, traumas e desejos em relação ao sexo. O cinema é um espelho da alteridade, ele é um espelho do outro. Ele nos permite durante duas horas aproximadamente ter a experiência de uma vida que é completamente diferente da nossa. A gente pode, por exemplo, experimentar como é perder um pai, como é perder o emprego, sem de fato passar por essa experiência na vida real. Quando a gente diz que o cinema é uma ferramenta de conhecimento, a gente não está falando apenas sobre conhecimento histórico, geográfico, a gente está falando também sobre conhecer uma humanidade, sobre conhecer o outro. E quanto ao medo de se deparar com um conteúdo que você não estava aguardando, a gente lembra que é para isso que existe uma classificação etária nos cinemas, ou seja, ninguém vai querer mostrar as cenas de sexo ou de nudez para crianças. Os filmes já são submetidos a um sistema de classificação que nos indica se eles podem ser vistos por pessoas de 10, 12, 14, 16, 18 anos. Assim, se multiplica esse movimento para impedir qualquer manifestação de sexo, sexualidade, para, por exemplo, queimar livros que abordem homossexualidade, que abordem história do movimento negro, porque eles trazem informações e reflexões que me deixam desconfortável não ser lidar com esse desconforto. Então, ao invés de elaborá-lo e perceber de que maneira ele mexe comigo, eu prefiro apenas fingir que ele nunca aconteceu, falar que ele é uma coisa errada, que não deveria existir. Esse também é um movimento que, por exemplo, impede aulas de educação sexual nas escolas, que, claro, vale repetir, nunca ensinam crianças a fazerem sexo. Apenas ensinam que elas têm um corpo, que elas têm sexualidade, que elas não podem deixar que as pessoas as toquem de maneira inapropriada, por exemplo. Mas como isso vai falar de corpo, como isso vai lidar com temas desconfortáveis, vamos, por favor, tentar reprimir tudo que não me diz respeito. Nesse sentido, os pedidos de banimento apenas refletem esse misto de ignorância, fetiche e curiosidade em relação à sexualidade alheia. Ninguém pensa mais em sexo do que aquelas pessoas que não fazem. Daí também que surgem esses movimentos Red Peel, Incel e todas as outras pessoas violentas justamente porque não vivem de maneira tranquila e despojada a sua própria sexualidade. Mas uma ironia desse processo todo é que ele chega num momento em que a gente nunca teve acesso tão fácil ao sexo e à sexualidade. Agora a internet traz muitas imagens de pessoas nuas, vídeos de pessoas fazendo sexo, inclusive fotografadas por elas mesmas ou filmadas por elas mesmas. Ao mesmo tempo, existem pesquisas provando que esse é o momento em que a gente faz menos sexo. Em outras palavras, a gente fala sobre isso o tempo inteiro, a gente pensa sobre isso o tempo inteiro, mas não executa, não passa o ato tanto quanto a gente gostaria ou pensa que gostaria. E esse abismo cada vez maior separando o real do imaginário é um dos responsáveis pelas nossas angústias ligadas à intimidade. É por isso que se imagina tanto o sexo dos outros. Eles devem estar transando, é claro que eles estão se pegando. Porque esse movimento violento de ataque ao outro de certo modo compensa nossa própria insatisfação e frustração com nós mesmos. A gente sempre vai rejeitar nos outros aquilo que a gente não aceita em nós mesmos. Por isso o sexo adquire cada vez mais esse caráter monstruoso, embora ele só corresponda ao momento de prazer entre adultos. É por isso que a gente tem todo o direito de fazer sexo contanto que seja entre adultos com consentimento e também de falar sobre sexo e de representar o sexo nas artes para, entre outros, desconstruir essa ideia um tanto absurda de que o nosso sexo ou nossas pulsões seriam motivo de vergonha. A cada vez que a gente retira uma cena de sexo da montagem ou que a gente deixa de produzir um filme porque ele tem cenas de sexo, a gente tenta corresponder ao desejo de quem nos reprime e isso é muito perigoso. Eu fico cada vez mais preocupado quando eu percebo inclusive em alguns filmes brasileiros alerta de gatilho. Este filme fala sobre aborto, alerta de gatilho, esse filme vai falar sobre pessoas mortas por covid. Eu sei que as intenções são as melhores mas o que a gente está sugerindo através desse procedimento é que na verdade é responsabilidade do cinema se as pessoas se sentem mal quando assistem por exemplo a história de uma pessoa que morre de covid ou uma história sobre aborto. Mas essa não é uma responsabilidade do cinema. Se alguém fica profundamente incomodado vendo uma cena de sexo quem precisa lidar com esse incômodo é o espectador e não o filme. A gente não pode tratar a arte como se ela fosse um produto de consumo qualquer. Quando eu compro um relógio eu quero que ele funcione da melhor maneira para mim personalizado que ele corresponda às minhas necessidades. O filme não é feito para se adequar exatamente ao que o público quer. Ele não é um sapato ele não é um relógio ele não é um celular. A arte precisa sim provocar precisa trazer algo que a gente talvez não esperasse não sabia que queria que a gente discorde. Esse é o papel da arte. Para esses novos jovens conservadores esses grupos religiosos ou esses atores que sugerem que a gente nunca mais tenha cenas de sexo ou de sexualidade no cinema eu digo que eles precisam lidar com seus próprios traumas e fobias e que o cinema espero continue sendo ousado criativo e provocador como ele sempre precisou ser porque uma arte que faz concessões de ordem dos princípios para agradar o maior número de pessoas possível não é mais uma obra de arte é apenas um produto de consumo. de consumo. Música